Bom dia a todos, bom dia a todas. Começa agora mais um Fórum 11h30. Estava com saudades de vocês, eu fiquei aí sexta e segunda fora, fui muito bem substituído, na verdade já não é, peraí, deu problema, bom, voltou. Fui muito bem substituído, na verdade não é substituído, porque as pessoas agora, esse Fórum 11h30 é colaborativo, então Jorge Marques e Adri entrevistaram na sexta-feira o professor Reginaldo Nasser, foi uma entrevista muito legal, fala Carla, tudo bem? Tudo bem, Naura? Tudo bem, Flávio? Vou pedindo para vocês irem curtindo, hoje é um programa especial, é entrevista com a Lola, minha querida companheira de blogosfera, pessoa que tem uma atuação reconhecidíssima na área do combate ao discurso de ódio, à defesa das mulheres, atuação contra esses feminicidas, esses mascos, como ela chama, a Lola, para quem não sabe, é professora da Universidade Federal do Ceará, é uma pessoa que tem dedicado boa parte dos seus últimos, esses últimos anos da sua vida aí, talvez oito, dez anos, à discussão do tema, que agora, agora as autoridades estão prestando mais atenção. Eu vou falar muito disso com a Lola, ela já está aqui conectada, mas eu sei que, assim, eu estou com saudades de vocês, tem muitas mensagens aqui, enquanto vocês vão divulgando, vão curtindo, compartilhando nas redes, no Twitter, porque agora tem que dizer, ó, para assistir, só no YouTube, não tem mais como assistir no Facebook, nem no Twitter, nem no Instagram. Então, peçam para os amigos que nos assistiam lá, que venham aqui, divulguem o link, para que a gente possa ter uma quantidade cada vez maior de internautas aqui. Parabéns, Rovai, obrigado, Edu Goulart, acompanha a Lola no blog, no Twitter, Bruno Serra, Ro, bom dia, bom dia, minha linda, né, a Dulce diz, meu lindo, então, retribuo com minha linda. Um beijo para você, querida. José Lobo, maravilhosa, sigo ela no Twitter faz tempo, Lola, Lurdinha Castro, Rio de Janeiro lhe abraça, Rosa e Moreno, bom dia, camaradas, Emerson Santos, bom dia, fórum. O Emerson Santos é o companheiro aqui da Baixada Santista, está organizando a vinda do José Grisseu para lançar o seu novo livro aqui em Santos. Então, estão todos convidados, é na José Marti, né, eu não sei o endereço, mas seja o que colocar, se escreve José, mas se fala José Marti, que é, foi um dos líderes da Independência de Cuba, tem um centro aqui em Santos, e o José Grisseu vai estar lá às sete da noite, desta quinta-feira, para fazer um debate. Fui convidado, vou estar lá também para ajudar na mediação, e às cinco da tarde, o José Grisseu vai dar uma exclusiva aqui na fórum, então, já divulgo também com antecedência, Zé Dirceu aqui, na quinta-feira, em loco, na sede da revista Fórum. Carla Toscani, falando bom dia, Rovai, Lola, vocês são duas pessoas iluminadas, grato pelo carinho, Carla. Isso aí, Edu Goulart, vamos curtir e compartilhar, a fórum está chegando quase às 30 mil, estamos demorando para chegar nesses 30 mil, precisamos muito da ajuda de vocês, e um dos motivos que a gente está fazendo a entrevista só agora para o Hangout, é esse, porque o Hangout é do Google, e o algoritmo desses caras é um algoritmo que acaba favorecendo o que é propriedade deles, que é uma sacanagem, mas a gente precisa sobreviver também nesse mundo dos algoritmos, e a gente está usando, então, o Hangout por conta disso. Saímos daquela plataforma que a gente comprava, que era mais legal, a gente podia colocar o nome das pessoas, imagens e tal, mas a gente vai aprender a conviver com eles. Bom dia, Lola! Está me ouvindo, Lola? Estou, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, querida. Primeiro, eu queria te agradecer por nos conceder essa entrevista, Lola. A Lola está trabalhando mais do que nunca, imagino, né, Lola? Com convites, eu tenho acompanhado você pelo Twitter, outro dia você estava em Maceió, você tem viajado muito, e também tem sido muito requisitada para entrevistas. Enfim, eu queria abrir aqui, primeiro, te fazer uma pergunta bastante genérica para a gente começar esse papo, né, Lola? O que está acontecendo que você está sendo tão convidada para falar sobre tudo isso? Aliás, você já fala disso há tanto tempo, mas parece que despertou, tocou um despertador na sociedade, né? Pois é, nos últimos, bom, desde quinta-feira, né, que foi o massacre de Suzano, eu já recebi, sei lá, mais de 30 pedidos de entrevista, né, de todos os, praticamente todos os principais veículos de comunicação do país, né, TVs, né, jornais, revistas e tudo mais, hangouts, podcasts e um monte de coisa. E, bom, eu acho que é um pouco o reconhecimento do meu trabalho, né, quer dizer, essa associação, né, com esse reconhecimento de que eu combato o discurso de ódio, né, e também por eu ser uma das principais vítimas, né, um dos principais alvos dessa quadrilha que provavelmente está ligada com os dois atiradores, né, do massacre de Suzano, faz tanto tempo, quer dizer, eles me ameaçam faz muito tempo, né, a gente conseguiu que o Marcelo fosse preso, né, e condenado, é... O Marcelo é o líder, né, era o líder da quadrilha, do Dogo Alachã, dos Homens Santos, né, e desse Chan, desse fórum de ódio que era o Dogo Alachã, que, enquanto eu acompanhava, que eu acompanhei mais ou menos de 2014 até setembro, agosto do ano passado, estava na superfície, né, porque eu não tenho acesso à Deep Web, nunca entrei na Deep Web, nem sei como entrar, não tenho torno, nem nada, mas quando o Chan dele estava aberto, né, estava na superfície, eu acompanhava aquele Chan, eu entrava praticamente todo dia, via o ódio, via os planos do Marcelo, da quadrilha, e tirava print, mandava print para a Polícia Federal, fiz 11 B.O.s e tudo mais. Então, foi isso, né, e eu acho que são dois momentos, né, de uma mudança bastante significativa no país, né, se a gente pensar bem. Então, eu acho que tem o Massacre do Realengo, em abril de 2011, né, que foi uma coisa até então bastante inédita no nosso país, apesar de ser rotineira nos Estados Unidos, onde existem massacres em escolas todas as semanas, mas para a gente não era comum. E o tratamento da mídia, aquele massacre, foi totalmente equivocado, né, a mídia não tratou aquilo como um massacre, não tratou como um crime de ódio, tratou como uma tragédia, né, um acidente, incidente, uma obra de um doente mental, né, e na verdade, tudo isso é verdade também, só que foi muito mais do que isso, né, porque foi um crime premeditado, em que o assassino, que era um ex-aluno da escola, foi e matou 10 meninas e 2 meninos, então, as explicações na época, para essa diferença, né, de vítimas, no número de vítimas, foi ridícula, né, as explicações foram que as meninas correm menos que os meninos, que as meninas sentam na frente da sala, então, foram alvos mais fáceis, e nada a ver, porque as testemunhas lá, todas diziam que o Wellington, né, que é o assassino, atirava nas meninas para matar, e nos meninos para ferir. Então, né, 8 anos depois, temos o massacre de Suzano, que tem diferenças, mas também é obra da mesma quadrilha, ou do mesmo ódio, né, de gente que cultua essas pessoas como heróis, e eu estou vendo que o tratamento da mídia está diferente, né, a mídia está tentando entender o que foi esse crime de ódio, por que existem esses chans, como combatê-los, né, então, eu vejo essa mudança, né, de tratamento, e isso é positivo, isso eu acho importante, porque senão, como que a gente pode combater uma coisa que a gente não conhece, ou que a gente fica culpando as coisas erradas, por exemplo, ah, é videogame, é cultura do videogame, não é, sabe, não é isso que faz uma pessoa atirar em outra, não são os videogames. Lola, deixa eu te fazer assim, tem muita gente aqui que assiste o Fórums e Meia, que não tem, digamos, essa intimidade com o mundo da internet, então, eu vou explicar alguns conceitos aqui que você falou, e vou replicar com uma pergunta, quando a Lola fala de Deep Web, Deep Web, ela está falando de um espaço da internet que você tem que acessar, você pode acessar de várias formas, mas você, é aconselhado que você entre com um navegador chamado Tor, né, que impede que o seu IP seja visto por outras pessoas, e ao entrar desta forma com o Tor, você pode cometer crimes, tanto, por exemplo, traficar armas, não é só crimes de ódio a LGBTs, a mulheres, mas fazer crimes também de outras ordens, inclusive, roubar bancos, roubar bancos, então, esta Deep Web, por ela, passam também negócios, não é só, por ela ser mais segura do que a outra web, por exemplo, as camadas de investimentos de bancos também estão aí, abaixo da Deep Web, tem lá a Dark Web, enfim, estou falando isso, mas assim, esse pessoal hoje tem usado isso, né, Lola, mas a Lola falou que eles estavam na superfície, o que é que ela quis dizer? Que eles podiam ser vistos com muito mais facilidade, durante um bom tempo, ou seja, Lola, durante esse bom tempo, os órgãos de investigação, não fizeram o seu trabalho, é isso? É isso mesmo, infelizmente, quer dizer, fizeram alguma coisa, né, porque afinal, tinham evidências, tinham provas, para prender o Marcelo, né, e condená-lo a 41 anos, mas foi só o Marcelo, quer dizer, e os outros membros da quadrilha, cadê o resto das pessoas? Elas estão soltas, e estão cometendo crimes, né, tanto que o do Gola Xan continua existindo, e a gente tem outros nomes, né, que já foram passados para a polícia, que a polícia tem faz muitos anos, inclusive, tem um crime que poderia ter sido evitado, que aconteceu ano passado, um mês depois do Marcelo ter sido preso, que foi o principal moderador do Xan, do do Gola Xan, que era o Kio, né, o codinome Kio, foi o Gossanto, e que era parceiro do Marcelo, com o Parsa, faz muito tempo, desde os tempos de Orkut, né, mas certamente desde 2010, 2011, eles estavam juntos, ele deixou um recado no Xan, né, um mês depois que o Marcelo foi preso, dizendo que a vida dele não valia nada, que ele ia se matar, e aí ele ouviu a resposta padrão, que é sempre dita a rapazes que anunciam o seu suicídio no Xans, que é leve a escória junto, ou seja, não se mate sem antes matar outras pessoas, né, feministas, mulheres em geral, negros, gays, né, então vá numa parada gay, vá numa palestra feminista, vá numa marcha das mulheres negras, por exemplo, atire, né, abra fogo, e depois você se mata, ou é morto pela polícia, e aí você vira um herói pra gente, você vira um ícone, e a gente vai lembrar o seu nome, fazer homenagens, e você vai servir de inspiração pra outros massacres também. Então, o Kio, isso aí, quer dizer, a gente já sabia o nome dele, já sabia onde ele morava, a cidade onde ele morava, tudo, né, e já tinha sido passado pra polícia, e por que que a polícia, né, não monitorou, não, nem chamou o cara pra depor, de repente, tendo chamado o cara pra depor, já era, já tivesse causado alguma coisa pra ele, de repente, abandonar essa vida de, de crimes, vai saber, né. Ô, Lola, tem, tem dois episódios, tem um episódio, porque tem dois, né, tem o episódio de Penápolis, e tem o episódio de Campinas, que passaram pelo Dogalachã, que são, já depois de todas as denúncias que você tinha feito em relação ao Marcelo e seus parceiros. No de Penápolis, a menina foi, morreu com um tiro na nuca por um desses caras que participavam pelo Kio, desse fórum. E lá em Campinas, também aconteceu uma tragédia. É por isso que eu falei assim, poderia ter sido melhor investigado, muito provavelmente, e talvez não só o Marcelo tivesse preso, outras pessoas. Porque o Marcelo tinha sido preso, depois ele saiu, ficou um tempo aí, perambulando por aí, te ameaçando, e só voltou a ser preso depois de alguns anos também, não é verdade? Isso, foram, na verdade, cinco anos ininterruptos, de total impunidade, que a polícia, as autoridades, a justiça, sei lá, concederam ao Marcelo para destruir a vida de um monte de gente, tentar arruinar, inspirar mais gente a matar. isso por cinco anos, porque ele tinha sido preso pela Operação Intolerância, em março de 2012, ele e o Emerson, e aí, eles ficaram um ano e três meses presos, nesse meio tempo, eles foram condenados, julgados e condenados a seis meses, seis anos, e sete meses de prisão, cada um, mas assim que eles saíram, em maio de 2013, eles voltaram a fazer tudo o que eles faziam antes, principalmente o Marcelo. Então, o Marcelo simplesmente reciclou o site de ódio que ele tinha criado, criando, assim, pelo menos uma dúzia de novos sites de ódio, não ao mesmo tempo, mas, e cada site de ódio, ele tentava incriminar algumas pessoas, então, desafetos dele, né, outros chaners, né, chaners rivais, youtubers, que ele sentia inveja, porque tinha um sucesso, e ele não, o meu marido, né, por ser casado comigo, simplesmente, então, o meu marido era colocado em sites de ódio que encorajavam pedofilia, que tinham fotos de pedofilia, colocavam o endereço dele, e tudo mais, então, com isso, o Marcelo cumpria três propósitos, né, com esses sites de ódio que ele inventava e divulgava. Um deles era espalhar a ideologia dele, né, porque eles realmente acreditam, eles são neonazistas, eles acreditam que mulher não deve trabalhar, que mulher não serve para nada, que mulher não deve poder votar, que as mulheres ocupam as vagas de trabalho, né, pegam as vagas de trabalho de vagas das universidades que deveriam ser deles apenas, né, eles acreditam que mulher deve ser estuprada, que meninas devem ser iniciadas sexualmente pelo pai quando elas têm dez anos, porque aí vão se tornar mulheres de bem e já nessa idade elas devem ser dadas para um marido, né, que vai cuidar delas para o resto da vida, então, eles encorajam, né, pedofilia, casamento infantil, coisas desse tipo, né, eles realmente acreditam nisso, eles são realmente ultra-racistas, né, então, acreditam em supremacia, Arianna e tudo mais, então, era isso que o Marcelo fazia, espalhar a ideologia dele e tem mais coisa também, tentar incriminar desafetos, né, também conseguir algum tipo de dinheiro, porque muitas vezes esses chans, esses blogs de ódio têm vírus, né, então, é para nunca clicar neles, porque eles captam, né, o seu, algumas senhas, e tal, e eles podem ganhar dinheiro com isso, e, é, gerar luz, que eles chamam, né, que é, gerar risadas, revoltar o gado, deixar o gado, que somos todos nós, né, menos eles, indignado com as coisas que eles falam, e o Marcelo foi muito bem sucedido nisso. Lola, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, primeiro, assim, qual o perfil desses garotos que entram nesses grupos, se você já consegue construir um perfil, e segundo, é, pessoas como, Roger, Lobão, Bolsonaro, Alexandre Frota, eles são ídolos desses, desses, desses caras, eles acabam, é, fortalecendo a, é, encorajando esse pessoal a, a, a propagar esse ódio, e a planejar ações como a de Penápolis, executar as ameaças em relação a você, por exemplo? sim, né, eles estão ligados de alguma forma, então, o Bolsonaro, sem dúvida, é um ídolo indiscutível deles, da maior parte, porque eles são de extrema direita, né, eu nunca conheci um masculino que fosse de esquerda, é, muito pelo contrário, se a pessoa é de esquerda, é expulsa dos fóruns, né, é, ela não é bem-vinda, é, então, o Bolsonaro, desde que, assim, quando a gente ainda achava ele meramente uma piada, e sem nenhuma chance de se tornar presidente, para o Chans, ele já era o candidato oficial à presidência, né, desde 2010, sabe, então, eles realmente são o eleitorado mais fiel do Bolsonaro. Os outros que você citou, é, são discutidos, vez por outra, no, no Chans, é, principalmente quando eles atacam pessoas de esquerda, e principalmente feministas, né, como eu, mas, é, não sei se são ídolos, assim, o Lobão nunca, é, não sei se eles falam muito do Lobão, não, o Roger é mais para, assim, se o Roger atacou alguém, né, aí eles falam, é, o Alexandre Frota, eles gostam do Alexandre Frota, mas pelo passado de ator pornô dele, né, mais do que qualquer coisa, o resto eles não consideram muito sério, não, eu não sei se eles votaram no Alexandre Frota, votaram em gente de extrema direita, mas, não sei, né, é, enfim, então, são vários, mas, assim, a ligação entre eles, é, essa é uma coisa que, que a gente mais quer saber, né, assim, até que ponto, é, todo esse exército, né, de ódio, que existe no Chans, né, que existe na Deep Web e tal, e que nos ataca diariamente, até que ponto isso daí é feito, só por afinidade, só por hobby, né, só porque eles realmente compartilham dessas mesmas ideologias e visões do Bolsonaro, e até que ponto, é, tem uma ligação profissional com isso, né, então, até que ponto tem uma organização que vem de cima, né, até que ponto tem uma associação com os filhos do Bolsonaro, será que os filhos do Bolsonaro estão no Chans, né, assessores do Bolsonaro e dos filhos, é, assessores parlamentares, que eu digo de brincadeira, mas não é tanto brincadeira, que são os únicos assessores dos bolsonaros que trabalham de verdade, porque eles trabalham espalhando ódio nas redes sociais, né, é, então, a gente gostaria de saber qual que é o vínculo, porque, afinal, é, uma coisa que, pelo menos eu não sabia, e muitos de nós não sabíamos, a gente sabia um monte de coisa sobre o Bolsonaro, sabia que ele era incompetente, medíocre, corrupto, né, mentiroso e tudo mais, mas a gente não sabia das ligações deles com as milícias, né, isso, pra mim, realmente foi uma novidade, então, se ele tem ligação com as milícias reais, né, por que que ele não teria com as milícias virtuais que já apoiam ele faz tanto tempo, né, e outro vínculo também é que, ah, eles adoram o Olavo de Carvalho, né, também, o Olavo de Carvalho é guru, quando a gente fala que o Olavo de Carvalho é guru da direita, da extrema direita, a gente tá falando dos masculos, a gente tá falando dos chaners, o Olavo de Carvalho é um guru deles também, eles têm críticas ao Olavo de Carvalho, né, porque consideram que o Olavo de Carvalho não critica os judeus, e lembre-se, né, que como eles são sites neonazistas, então, eles também têm ódio aos judeus, mas, é, tem um, tem uma ideologia muito próxima, né, quer dizer, eles odeiam a esquerda, odeiam mulheres, odeiam feministas, então, tem muitas ligações, então, um exemplo, né, dessas ligações é que, quando o Marcelo fez o chan, o blog de ódio no meu nome, que isso foi no final de 2015, ele fez um blog horroroso, né, escrito em primeira pessoa, como se fosse eu, com minhas fotos, meu link pro currículo látis, meu endereço residencial em cada post, né, pegando, assim, que as mulheres devem abortar fetos masculinos, né, e se o menino já nasceu, deve matar o menino, né, infanticídio, castração de meninos, dizia que eu queimava bíblias em sala de aula, dizia que eu fiz um aborto numa luna, em sala de aula na UFC, né, coisas desse tipo, mas quando o Marcelo lançou o chan, o fórum, né, esse blog de ódio, demorou um pouco pra viralizar, ele não tava tendo sucesso, porque se o site não viraliza, pra eles é um fracasso, o que eles querem é realmente espalhar essa ideologia deles, então ficou um mês, eu já tinha feito BO, né, logo na primeira semana, porque eu já tava acompanhando no chan todos os planejamentos, né, os textos que eles estavam criando no chan pro site de ódio, então, demorou um mês pra viralizar, inclusive já tinha saído do ar, voltou e tal, e aí quem que ajudou a viralizar foi o Roger do Traje a Rigor e o Olavo de Cavalho, né, eles que espalharam realmente o site, né, de ódio pro meu nome, sabendo que não era meu, eles sabiam, né, eu já tinha escrito isso várias vezes no meu Twitter, inclusive tem provas também de um Twitter de um leitor do Roger que avisou ele no ato, assim, que esse site não é da Lula, né, é de alguém tentando se passar por ela, incriminá-la e tal, e ele falou assim, e daí, sabe, quer dizer, e daí, eu tô divulgando o conteúdo que existe, né, quer dizer, e divulgou de novo. Ô Lula, você não processou o Roger, não, naquela época, nem o Olavo? Pois é, né, o Olavo é muito difícil de processar porque ele mora nos Estados Unidos, e esse é um dos motivos, né, que ele mora nos Estados Unidos, para não ser processado. É que nem o Diogo Mainatti, a covardia desses caras. Eles são covardes, né, moram fora. O Roger, eu até mandei um e-mail para a minha advogada agora, né, perguntando se vale a pena processá-lo, porque, que eu saiba, não prescreveu ainda, já foi em agosto de 2015 ou setembro de 2015, então, de repente, ainda dá tempo. Não sei se vale a pena, né? Vale, 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 eu nunca processei ninguém. Eu já fui processada, né, é impressionante, mas eu já fui processada pelo Marcelo, pelo Emerson, quer dizer, eles abandonaram o processo no meio, né, as ações no meio, já fui processada por um outro masculino, tô sendo processada por um professor, né, que se dizia de esquerda, se dizia feminista, né, e que eu ajudei as vítimas de assédio dele a terem voz no meu blog, né, também faz muito tempo, mas ele tá me processando em 300 mil reais, né? E esse processo, você quer falar o nome da pessoa, Lula? Eu não posso falar porque tá em segredo de justiça, mas qualquer pessoa que acompanha o meu blog e acompanhou esse caso sabe de quem eu tô falando, né? E, Lula, é engraçado isso, né, quer dizer, você talvez seja uma das pessoas mais ameaçadas do Brasil há muito tempo, né, eu me recordo de ameaças a você, sei lá, há pelo menos uns seis, sete anos, né, tem resistido a tudo isso e conseguiu chamar muito atenção pra esse espírito do ódio que foi ganhando espaço na sociedade até consolidar-se de alguma maneira aí com a eleição do Bolsonaro. Lula, como enfrentar isso? Porque, assim, há muito debate em relação a isso. Uma das coisas que se diz, por exemplo, e acho que a Nova Zelândia agora agiu dessa forma, é não divulgando o nome desses caras, né, por exemplo, os caras que assassinaram as pessoas lá na Nova Zelândia, parece que não tiveram essa identidade revelada, porque uma das coisas que eles querem é saber que se morrerem, eles vão virar heróis pra turma deles, né, mas como combater, não só nessa hora, mas no dia a dia, claro, com ações, processos, eu sei que é uma das formas, mas existem outras estratégias que você já tem utilizado? Bom, primeiro que esse negócio de não divulgar é um pouco polêmico, sabe, porque ao mesmo tempo que, sim, eles querem se tornar heróis, né, mas lembre-se que muitos deles querem, eles planejam morrer nesse atentado, né, então eles vão se suicidar mesmo. O primeiro princípio é, em geral, o suicídio, né, o resto vem junto, né, por exemplo, o Marcelo vivia falando de se matar também, né, e vivia falando de via Tec Fortaleza, me matar e depois se matar, ou cometer um atentado, e ele dizia, assim, que ele só não fazia isso porque iam ir atrás da mãe dele, por exemplo, que é uma senhora que também tem problemas mentais que mora em Brasília, né, ou iam atrás da avó dele, né, essa maldita mídia esquerdista, comunista, ia culpar a mãe, né, a avó e tudo mais pelo que ele, né, que não são garotos, isso é importante dizer, não são garotos, são homens, são, o Marcelo tem 33 anos, o Emerson tem 41, né, o Kio, que matou a Luciana em Penápolis, tinha 29, eles sabem muito bem o que estão fazendo, né, então, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que tentar expor um pouco o que a gente puder essas pessoas antes que elas cometam alguma coisa, então, expor por um lado, assim, através do escacho, através do humor, né, então, a pessoa fala, manda uma ameaça, fala alguma besteira no Twitter, por exemplo, né, pintar, colocar, né, o que essa pessoa puder ser exposta, né, de repente, para eles não funcionam muito, porque eles já estão desempregados, né, não estão procurando emprego, mas é um jeito de fazer a pessoa perder emprego, né, isso acontece com outras pessoas, né, na internet, a gente, a gente não, eu não tive participação nisso, mas outras feministas que foram atacadas, por exemplo, por outra gangue do Bolsonaro, né, que eu chamo de reaça zoeira, né, mas é muito, muito mais pesado do que isso, ele colocava o primeiro nome dele no Twitter, por exemplo, ainda tem perfil no Twitter, né, o Irã, e aí, descobriram que ele trabalhava na TAM, em Joinville, mandaram uns prints, né, uns avisos, você sabe o que que o seu funcionário, né, tá fazendo no Twitter? Porque ele tem, ainda tá lá e tem anos de ódio, né, espalhando ódio, atacando pessoas no Twitter, aí, a TAM, que está relacionada a esse tipo de funcionário, ele foi demitido, então, isso acontece bastante, né, então, esse é um tipo de enfrentamento, mas eu acho, sinceramente, que os pais têm que falar com os filhos, né, têm que saber o que que tá acontecendo na internet, tem que estar atento a esse tipo de atitude na internet, comportamento, uma coisa dos pais nem sabe que existe chã, que existe site de ódio, né, que existe feminista sendo atacada, não sabe de nada disso, né, mas eu acho importante que os pais saibam o que os filhos estão fazendo na internet, né, e eu não tô falando só menor de idade, eu tô falando maior de idade, né, porque, por exemplo, o Kio, né, o Kio não estudava, não trabalhava, né, tinha 29 anos, mas morava com os pais em Penápolis, ou seja, os pais sustentavam o Kio, e durante 10 anos, pelo menos, o Kio foi moderador de um site, de um chão, é, fez um monte de sites de ódio, induziu, tem pelo menos um caso em que ele induziu um outro cara ao suicídio, né, tipo, falando com ele, e convencendo, né, a se matar, atacou um monte de mulheres, né, envenuzou a vida de um monte de gente, e assim, imagina, você, mesmo que ele seja maior de idade, você tá sustentando o seu filho, né, eu acho que os pais têm o direito de saber, e também tem que conversar com os filhos pra ver, olha, porque imagina que desgosto que deve sair pros pais, né, não importa nem que os pais sejam reaças, né, sejam machistas, racistas, mas imagina o desgosto que é um pai ter um filho que se dedica a pegar ódio na internet e a querer que as pessoas cometam atentados e massacres em outros lugares, então isso é importante, é importante a gente levar o tema pras escolas, né, como que a gente vai combater, como que a gente vai querer educação pra jovens que já são riscas fáceis desses chans, se a gente não abre espaço pra essa discussão na escola, né, eu acho que tem que ter e tem que ter leis, né, tem que ter realmente uma vontade política da polícia e ir atrás dessas pessoas que, que na verdade são pessoas de cima direita, né, e são pessoas que, embora sejam criminosas, elas têm muito mais em comum com o Bolsonaro do que com a gente, né, então, qual é o interesse político da Polícia Federal, de outras polícias, de tentar incriminar, né, e prender e tal, pessoas que são, na verdade, úteis a elas, porque enquanto a gente está sendo atacada, enquanto a gente está sendo ameaçada, enquanto algumas de nós estão sendo mortas mesmo, né, eles estão aí, governando, né, então, eles também é um jeito de denar as nossas forças, de tirar nosso foco também. Ô, Lola, tem muita gente mandando mensagem de carinho pra você aqui, até uma rocha estar falando da Lei Lola, se talvez pudesse falar alguma coisa, Sônia Mourão aplaudindo, Suzane, Tiara, está falando, está chocada com o que está acontecendo, mas, assim, muitos, muitos elogios aí, tem um superchat da Felícia Cunha, obrigado, Felícia, pelo carinho também aí, Joana Penha, Rovai, parabéns, grande entrevista, você acertou em cheio trazer a Lola, parabéns, Lola, pela coragem, posicionamento, enfim, são dezenas de mensagem. Antônia Santos está falando, a Matara Marielle, aí eu te pergunto, Lola, quando aconteceu o assassinato da Marielle, você temeu pela tua vida, você tem temido pela tua vida, você pediu proteção já pra PF, a PF já conversou contigo em algum momento sobre o que está acontecendo, também, pra te garantir algum tipo de segurança, ao mesmo tempo, pra poder, digamos, melhorar o combate deles a esse tipo de ação? Pois é, quando aconteceu o assassinato da Marielle, todo o país ficou chocado, e eu acho que nessa hora aumentaram muito as ameaças a ativistas de direitos humanos de forma geral, porque foi uma forma de mandar uma mensagem também, dizendo, olha o que aconteceu com a Marielle, isso aí vai acontecer com você também, se você não calar a boca, se você não se retirar, isso vai acontecer, então aumentou bastante o número de ameaças com a morte da Marielle, fizeram montagens com minhas fotos, me colocando junto com a Marielle como se eu fosse, como se eu seria a próxima vítima e tal, é complicado, quer dizer, são muitas ameaças, são milhares, sinceramente, milhares de ameaças nesses últimos tempos, a Polícia Federal nunca falou comigo, na verdade, o único e-mail que eu tenho da Polícia Federal é um, dizendo que, é de um superintendente da Polícia Federal, dizendo que eles não vão investigar o caso, não vão investigar nada das ameaças que eu recebia, porque, e não iam investigar o Chans, não iam investigar o Doguala Chana em nada, porque afinal, a Polícia Federal, de acordo com eles, só investiga crimes em que o Brasil é signatário internacional, como ele citou, racismo e pedofilia, só. Por isso que eu digo que é tão importante a gente criminalizar a LGBTfobia, criminalizar a misoginia, porque senão a gente fica meio fora das investigações, né? Por isso, só aproveitando o que a Thelma falou, né, da Lei Lola, a Lei Lola é muito importante, porque ela traz uma novidade, né, na legislação, que foi um projeto de lei, né, da deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, que foi aprovado em tempo recorde, né, foi muito rápido, dois anos apenas, né, de tramitação e aprovação, que atribui à Polícia Federal a investigação de crimes de ódio contra as mulheres na internet, porque antes não tinha, né, e não tinha nem como a Polícia Federal investigar. então, mas a Lei Lola ainda está engatinhando, a gente realmente precisa se sentar com a direção da Polícia Federal e com esse novo governo eu acho que é difícil, né, mas, para a gente ver realmente em que casos denunciar, como denunciar, será que a gente pode denunciar pela internet e tudo mais, mas é a primeira vez que a palavra misoginia aparece numa lei no Brasil, então por isso a importância. Mas a Polícia Federal não tem o hábito de falar com ninguém, né, eu sei que eles não podem falar para não trabalhar as investigações e tal, mas não, as únicas vezes que eu fui chamada pela Polícia Federal foram porque eu estava sendo encaminada, né, foi, por exemplo, no site de ódio que o Marcelo fez contra mim, eles mesmos denunciaram o site com, foi o Emerson, né, que é um comparsa do Marcelo que denunciou o site pelo Ministério Público, o Ministério Público acatou essa denúncia e eu fui chamada para, na Polícia Federal, como réu, como autora do site de ódio, né, então, claro que não foi difícil provar que não era meu, mas, enfim, né, eu fui chamada para depor na Polícia Federal quando eles mandaram um e-mail para o reitor da UFC dizendo que se eu não fosse demitida haveria um atentado, né, a bomba na UFC, então, ele denunciou, né, o reitor denunciou e eu fui chamada para depor, inclusive tive que, tive que entregar o meu HD, o HD do computador e disponibilizei a senha do meu e-mail também para que eles pudessem tentar descobrir de onde veio esse e-mail, né, mas depois eu fiquei pensando, pô, será que eles pediram a senha do reitor também, né, eles receberam, o reitor recebeu o mesmo e-mail que eu, né, veio com cópia para mim, então, então, não, eu nunca pedi proteção, né, a polícia, a polícia nunca ofereceu nada, nunca falou comigo, olha, tem aqui algumas maneiras de você se proteger, nunca, né, nunca tive, às vezes que eu realmente falei com a Polícia Federal, foram, depois eu fui chamada pela Interpol também, né, porque eu denunciei para o FBI, né, as ameaças terroristas que o Marcelo estava fazendo nos Estados Unidos, né, então eu tinha provas disso no chão, né, com os prints e tal, então eu fui chamada para o depor, mas foi só isso, quer dizer, eu mando, né, muitas das ameaças que eu recebo, ontem mesmo eu recebi uma ameaça bem horrível, né, é... Que ameaça, Lola? Dizendo que eles se responsabilizam, que o do Aguila Chan se responsabiliza por três atentados já, né, que aconteceram recentemente, teve um que eu nem tinha, nem sabia que era de um rapaz numa escola em... No Mato Grosso que tentou esfaquear um outro rapaz, né, então... E ele também se dizia do do Aguila Chan. Então, o que eu fiz? Eu mandei esse... Encaminhei esse e-mail para... Para uma delegada aqui de Fortaleza, né, da Polícia Federal, para um delegado que foi o principal responsável pela Operação Bevata, né, no ano passado, que é o Flávio Sete, né, de Curitiba, e... É... Para um agente da BIM, né, que acompanha tudo isso, né, mais ou menos desde 2016, desde mais ou menos... É, desde a ameaça para o reitor da universidade, né, que aí eles realmente chegaram a outro nível de ameaça, né, que é terrorismo, porque se você ameaça explodir uma universidade, isso daí já é terrorismo. Ô, Lola, você consegue estimar quantos garotos participam desse grupo do Galaxan ou de outros grupos semelhantes? Você tem isso? E o perfil deles, pelo que você me falou, se eu me corri, se eu estiver errado, são... Não são nem garotos, né, são homens de idade aí entre 25 e 40 anos, por que você me disse, e são pessoas com vidas pouco ativas, assim, digamos, sem muita perspectiva, né, ou vivem com pais, parece que não tem namoradas, enfim, e também não são pessoas de posses, pelo que eu entendi, é isso? Depende da pessoa, né, o Marcelo tem posses, né, porque o Marcelo é filho único, é... o pai dele morreu jovem, mas era funcionário público também, a mãe é funcionária pública, aposentada, acho que por invalidez, mas é funcionária pública, toda a família deles é de funcionário público, né, então, quando ele foi preso pela Operação Intolerância, né, em 2012, encontraram 440 mil reais na conta do Marcelo, não é tão pouco, né, ele comprou um apartamento, depois, então, claro, ele é sustentado pela mãe, né, ele recebe o dinheiro da mãe, mas, a mãe tem dinheiro para sustentá-lo, né, sem que ele precise trabalhar, então, é... o Emerson realmente não tem posse nenhuma, é um estrela natal profissional, né, é... o Kio, acho que era bastante pobre, não dá para saber muito bem, porque... é... mas o perfil, primeiro, não é para chamar de garotos, né, são homens, né, não são garotos, a maior parte não é menor de idade, a maior parte, pelo contrário, é maior de idade, eu diria que a média, pelo que a gente acompanha, né, seria de uns 25 anos, 30 anos, né, a média de idade, tem uma diferença grande, eu acho, entre os masculinos brasileiros, e os masculinos, é... de outros países, como Estados Unidos, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos, é... os masculinistas, eles são... tem muito divorciado, tem muito homem divorciado, que fica... é... revoltado, começa a ficar revoltado, porque tem que pagar a pensão, para os filhos, porque não ganha a guarda dos filhos, e coisa assim, e aí vira masculino e começa a espalhar ódio contra mulheres na internet. É... no Brasil, eu não conheço ninguém, nenhum masculino que esteja nessa categoria. É... eles não são casados, né, nunca foram casados, a maior parte, né, é... e uma das grandes frustrações deles é justamente essa, de não conseguirem nenhuma mulher, né, então, eles são o que... o que se chamam... o que eles mesmos chamam de incel, né, que é celibatário involuntário, ou seja, eles... os típicos virjões, né, que a gente chama de virjão, é... eles gostariam de ter namoradas e tal, inclusive, assim, as primeiras mulheres que dão qualquer ouvido a eles, né, que começam a conversar com eles, eles se apaixonam, né, rapidamente, o Kyo era um exemplo desses, né, porque ele falava com outras mulheres, eles tentavam falar com meninas na internet, e... é... claro, disfarçando, né, porque eles tentam usar uma máscara social, porque se eles usam... se eles deixam tão claro o ódio deles, ninguém se aproxima deles, né, as mulheres são burras, né, então, é... as mulheres fogem desses caras mesmo, com razão. Então, esse é o perfil, né, é o perfil de gente muito amargurada, é... de homens que realmente acham que a vida lhes devia alguma coisa por eles serem homens, brancos e hétero, e aí, ao verem que não conseguem essas coisas, né, que não vem automaticamente, assim, é... você passar numa universidade, você conseguir um bom emprego, né, e tudo mais, eles se revoltam, né, eles se revoltam, eles odeiam o Brasil, né, eles chamam o Brasil de bostil, então, esse é o patriotismo que a gente tem do Bolsonaro, né, que a gente vê bem hoje, é... nesse dia que ele tá lá lambendo as botas do Trump, né, mas esse é o patriotismo deles, eles se dizem patriota, patriotas vivem me mandando pra fora do país deles, porque eu sou naturalizada brasileira, mas eu nasci em Buenos Aires, então, eles me chamam de lixo e dizem que tô infestando o país deles, mas, ao mesmo tempo, eles chamam o Brasil de bostil e odeiam o Brasil, falam que é um país de macacos, né, porque eles são racistas, é... e querem, o sonho deles é morar nos Estados Unidos, né, morar num país de primeiro mundo, então, tem muitas contradições nesse discurso também. Ok, Lola, se você gostaria de acrescentar alguma coisa, Lola, acerca de... de toda essa questão aí, e do que você visualiza, deslumbra de perspectiva futura, eu gostaria que acontecesse no futuro aí, em relação a políticas públicas? Bom, o que eu gostaria que acontecesse, obviamente, é que o Bolsonaro, né, fosse empichado, né, rápido, e que a gente não tivesse mourão nem nada, a gente tivesse novas eleições, eu acho que uma grande parte da população que botou no Bolsonaro já viu que é um embodo, que é uma mentira total, né, que ele tem envolvimento com milícias, que ele não é honesto, né, a gente avisou, a gente já sabia, mas, né, fazer o quê? Tem pessoas que, através de fake news, né, foram convencidas do contrário. Eu acho que agora já está bem evidente, e eu espero que o Bolsonaro, que inspira tanto ódio, né, porque não tem como o ódio crescer no país, o ódio não crescer no país, se a gente tem um presidente que desde a campanha está prometendo acabar com o ativismo no Brasil, quer dizer, ele não especificou muito bem, mas eu me senti pessoalmente atingida, né, quando eu como ativista, quando o cara ganha no primeiro turno e o primeiro pronunciamento dele é que ele vai acabar com o ativismo no Brasil. Sem entrar em detalhes, né, mas foi isso que ele falou. Que ensina crianças a fazer arminha, né, quer dizer, ele está incentivando, ele deu várias entrevistas durante a campanha dizendo que ele era a favor até de crianças de cinco anos portarem armas, e aí ele vai e libera as armas, ainda não liberou totalmente o que enfureceu vários eleitores do Bolsonaro, porque eles esperavam já a posse de arma já no primeiro momento, mas certamente tem projetos para isso, né, ele é muito bem pago pelo lobby das armas, faz muito tempo, né, então, realmente, só vai aumentar o número de massacres, né, à medida que as armas forem liberadas, que o ódio foi incentivado, que as pessoas tiverem orgulho do seu preconceito, né, da sua ignorância, só vai piorar. Então, realmente, eu acho que para o país melhorar, passa por tirar o Bolsonaro e passa por, a gente tem um combate efetivo da polícia, um monitoramento, né, a sites de ódio, sabendo pelo menos o que eles estão fazendo, pô, se eu que não sou nenhuma expert no assunto, consigo monitorar o do Valachan durante quatro anos, tirar um monte de print e tal, eu não consigo acreditar que a Polícia Federal que tem, né, equipamento para isso, não consiga, né, e também usar as instituições pelas escolas, né, a gente, tudo passa pela educação, só que, a gente está num momento político tão terrível do nosso país, que se você, se você fala em combate ao ódio, você fala em respeito à tolerância, né, você fala em questões de gênero e tal, o pessoal já acha que isso daí é doutrinação, né. Ô, Lola, tem inclusive uma pergunta aqui, num superchat da Pilar Acosta, que nos acompanha aqui sempre, ela diz, bravo pela luta, professora, quais estratégias podemos adotar para pautar esse debate em sala de aula, em especial no ensino básico? E com essa pergunta da Pilar Acosta, eu encerro a nossa entrevista aqui, porque a Lola, a Lola já está até, está com a garganta seca de tanto falar nesses últimos dias, né, Lola? É verdade, verdade, verdade. Então, como trazer isso para a educação, né, básica, o que eu acho, sinceramente, é que tem que abrir espaço para ouvir as crianças, né, e claro, o professor ser um moderador desse espaço, né, o professor pautar, assim, né, e também falar, tá, agora você fala, agora você fala para que nem todo mundo fale junto, mas escutar realmente o que as crianças têm a dizer, porque de repente as crianças já têm contato com isso, né, já conhecem, ou combater bullying nas escolas, isso é fundamental, né, muitas crianças são vítimas de bullying, o bullying pode ser um incentivador de muitas frustrações, se bem que, né, obviamente, quem que recebe mais bullying, quem que é mais alvo de bullying do que pessoas gays, crianças que não estão identificadas com o gênero que são atribuídos ao nascer, né, meninas, né, e tudo mais, e essas pessoas não viram atiradores de massacres, né, em escolas, quem vira atirador de massacres em escola é o menino branco, né, que é hétero e que está indignado com o jeito que o mundo está indo, porque segundo ele tem uma ditadura gaysista e feminaz e tudo mais, então eu acho que é importante a gente trazer abrir espaço realmente, tirar um pouquinho de tempo dos nossos currículos tão enfaixados, né, e abrir espaço para discutir atualidades mesmo, o que está acontecendo, porque eles mesmos vão trazer para, vão trazer para o debate esse tipo de assunto e levar feminismo para as escolas, né, as ativistas feministas estão aí para falar de graça em um monte de escolas, né, para conversar com as crianças, né, para conversar com adolescentes e tal, eles não vão nos calar, né, não conseguem nos calar, por mais que eles tentem instalar coisas como escola sem partido, né, que realmente é para incriminar professores, para colocar professores na cadeia, né, ou para encher professores de processos, é isso que eles encorajam, né, mesmo assim, eles não vão conseguir nos calar, porque os alunos, eles já estão, já estão muito engajados, né, a gente viu o que foi a ocupação das escolas em 2016, foi um ato de resistência magnífico dos alunos, né, e principalmente das alunas, porque muitas, muitos dos líderes eram meninas, então, isso daí para ficar, isso daí não vai embora, né, então, está cheio de escola que já tem coletivo feminista, né, de meninas que começam já com 12, 14 anos, se formam em um grupo, né, assim, fazem um grupo e já começam um coletivo feminista na escola, então, é um ato de grande coragem, de grande resistência, tem coletivo LGBT, né, então, o que que eles vão fazer depois da escola sem partido, eles vão querer calar os alunos também, eles tentam fazer isso também, né, mas eles vão amortar só os alunos como, então, os alunos são uma grande fonte de resistência e eles estão com a gente, eles não estão contra a gente, né, e os pais dos alunos também não estão contra a gente, né, a gente vê pesquisas que mostram que a grande maioria dos pais é a favor de educação sexual nas escolas, é a favor de falar de questões de gênero, é a favor de falar de diversidade sexual nas escolas, de respeito à tolerância e tudo mais, então, a gente, nós da esquerda, não podemos cair nos fake news que eles espalham, de que, ah, não, a população fica revoltada com a educação sexual nas escolas, não é verdade, né, as pesquisas indicam justamente o contrário, é, os pais não querem seus filhos ignorantes, né, não querem que seus filhos virem em bolsominimos. Muito bom, querida Lola, muito bom mesmo, assim, aqui, a caixa de comentários está repleta de elogios a você, de, 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 dizendo para você resistir, que você é muito querida, que você é muito guerreira, então, assim, enfim, palmas para a entrevista, então, queria te agradecer muito por, por ter separado o espaço na tua agenda para conversar com a gente, você sabe da, da minha admiração pessoal pelo, pela tua luta, pelo teu trabalho, a gente já teve condições de conversar pessoalmente, somos autores, até aqui atrás de mim, aqui, do livro, Volta do 16, que a Lola também escreveu um artigo, né, no livro, a gente lançou lá, na Federal do Ceará, enfim, Lola querida, temos que botar umas espadas de São Jorge em volta do C, aí, precisamos te proteger muito, conte com a gente, para qualquer coisa que você precisar, fora um espaço sempre aberto para você, e estamos nessa luta ao teu lado, atrás de você, na verdade, para o que der e vier. Obrigada, Rubai, eu sei, eu sempre posso contar com você, com a Fórum também, é sempre um espaço muito acolhedor, estamos juntos na luta, e a Fórum é um bom exemplo também de um veículo de esquerda que leva as pautas feministas a sério, porque não são todos os veículos de esquerda, infelizmente, que divulgam coisas, que lutam pela legalização do aborto, por exemplo, que lutam contra o feminicídio, e a Fórum a gente vê, eu pelo menos vejo como parceira da nossa luta feminista, então, isso é muito importante que vocês também encorajem, inspirem outros sites de esquerda também, a terem essa mesma postura, porque a nossa luta é a luta dos direitos humanos, é a luta de toda a esquerda, eu acho, então, estamos juntos nessa resistência. Obrigadão, Lola querida, bom almoço para você, vivo o Ceará! Obrigada, obrigada, tchau, Rovai, até mais! Tchau, gente! Um beijo! Um beijo! Gente, eu encerro aqui a entrevista com a professora Lola, queridíssima Lola, a entrevista que contou aí com muitos de vocês, eu não pude ler as perguntas todas, eu quero pedir desculpas, né, e a gente está, então, tentando voltar a ter, nesse período aqui do Fórum 1 e 6, mais entrevistados, né, e eu vou fazer, então, o Fala Rovai, esse espaço mais editorializado, que aí eu gravo, agora mesmo, hoje eu vou gravar um, para falar sobre a questão dos Estados Unidos, que a gente vem cobrando, e aí, Rovai, não vai falar de Alcântara, vou sim, vou gravar o Fala Rovai, e hoje, no final da tarde, aí, ele já vai estar no ar, tá bom, gente? Gente, obrigadaço pela participação, pela força que você nos, Luiz Mundão, divulguem o canal, façam, façam para a galera, e vamos abrir um outro grupo de WhatsApp, lá eu tinha pedido, tem que divulgar o link, o link do novo grupo de WhatsApp, e eu tenho que entrar nesse novo grupo, que eu não estou, eu acho, e vamos batucar, a gente já tem um, teremos outro, todos vocês que estão nos assentindo, podem entrar nesse grupo, além da lista, grupo é para bater papo mesmo, pessoas se conhecerem, para pintar novos namoros, novas amizades, enfim, tá bom? Beijos a todas, beijos a todos, até amanhã!